Olá pessoal e garotas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, vocês e a sua família, ok? Bem-vindos à aula 30. Então, vamos falar sobre o passado simples com verbos regulares. Os objetivos propostos para esta aula são Construir repertório lexical relativo a verbos regulares dos pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado. Então, a gente vai entrar agora no simple past, no passado simples, para verbos regulares. Vocês vão ver que nós temos dois tipos de verbos na língua inglesa também. Os regulares, que vão terminar no passado com ed, e os irregulares, que vão ter um passado diferente, ok? Então, nós vamos estudar os dois e o porquê da diferença dos dois. Nesse momento, vamos apenas com os irregulares e saber como a gente vai principalmente trabalhar a escrita dele e a fala, ok? O simple past, que é o passado simples, na língua inglesa, representa uma ação que iniciou e terminou no passado. Num tempo determinado, como ontem, semana passada, ano passado. Por que em inglês nós temos dois passados como na língua portuguesa? E na língua portuguesa ainda a gente tem três, não é verdade? Então, na língua inglesa nós economizamos um. Mas um deles é tempo determinado e o outro é tempo indeterminado, quando a ação começou no passado e continua acontecendo. Então, existem essas duas diferenças. O passado simples, então, vai ser quando a minha ação começou e terminou no passado. Como assim, teacher? Por exemplo, I watched a movie last night. Eu assisti um filme ontem à noite. Por quê? Eu comecei a assistir e terminei last night, ontem à noite. Então, foi uma ação feita, começada e terminada no passado. Certo? A forma do passado é mais simples, pois todos os pronomes têm a mesma palavra como o passado, quando eles são regulares, porque não há conjugação verbal. Olha que maravilha! Nós não precisamos conjugar verbo em inglês? Não, a gente já tinha visto isso. E a mesma coisa acontece com o passado. Você vai lembrar apenas da sua forma do verbo no passado. E para ele, todos os pronomes serão iguais. Olha só que economia de palavras e que simplicidade dessa parte da matéria. Então, segue o exemplo do verbo like, que vocês conhecem. E a conjugação no passado na forma afirmativa. Mas, teacher, você não disse que não tem conjugação? Não tem mesmo. A gente vai ver um exemplo. Então, olha só. To like, liked, liked. Então, a primeira forma, ele quer dizer o verbo gostar de, ou como a gente conhece também, curtir. Então, olha lá. Na primeira forma, que é o primeiro like, é como nós conjugamos no simple present, no presente simples. Certo? A segunda forma é o verbo liked, que representa o passado simples. Certo? Então, ele é para todas as pessoas, o passado. Gostei, gostaram. E a terceira forma, que também é liked, que é igual porque ele é regular, é o particípio passado. Eu tinha feito. Eu tenho estudado. Entenderam? Então, esse pedaço a gente não vai estudar agora. Só no nono ano. Ou talvez até no ensino médio. Todos os pronomes, I, you, he, she, it, we, you e day, terão como conjugação no passado a mesma forma, que é o liked, o primeiro. Essa questão de pronomes, que a gente está entrando numa era em que nós vamos colocar alguns pronomes neutros, não é? Que as pessoas não se dizem nem homem nem mulher. Dentro da gramática ainda não foi oficializado nenhum dos pronomes, tá? Então, até o momento, a gente vai aprender he, she, it, como terceira pessoa do singular. Quando gramaticalmente for colocado o outro pronome neutro, a gente passa a estudá-lo, ok? Então, por enquanto, nós vamos ficar com os pronomes que a gente já conhece. Então, a conjugação do verbo like. No simple past, no passado simples da forma afirmativa. Então, olha lá. I liked. You liked. He liked. She liked. It liked. We liked. You liked. E they liked. Difícil, não é? O que nós fizemos? Claro que, nesse caso, o verbo like, ele já termina com a letra e. Mas aí a gente acrescentou o de, certo? Nos verbos que não têm essa terminação, nós vamos ter que colocar as duas letras. Mas, enfim, daqui a pouco as regras já aparecem. Então, olha só. É uma forma de verbo para todos os pronomes que vocês podem verificar. Então, você vai ter que lembrar apenas de uma palavra, não de uma conjugação toda, como nós treinamos a nossa vida toda na língua portuguesa, não é? Então, todas essas conjugações que a gente tem com os pronomes, em inglês, é uma só. Então, a gente economizou uma pancada de palavras, não foi? Nós vamos ter que lembrar apenas de uma. Então, olha só. O passado. Dessa frase. He listened to his favorite song yesterday. Ele escutou a sua música favorita ontem. Então, olha lá. Listen, ouvir. Se essa frase estivesse no presente, lembra que você tem que colocar um S no verbo. He listens. Mas, como está no passado, eu só acrescentei ED ao verbo. Claro, porque o verbo listen to é um verbo regular. Se ele fosse irregular, a gente teria que trocar a forma, tá? Eu só estou trabalhando com os verbos regulares aqui. Próximo exemplo. Past. Passado. They played soccer yesterday afternoon. Elas jogaram futebol ontem à tarde. Lembrando que they pode ser eles e elas. Outra. Outro exemplo. She watched TV yesterday evening. Ela assistiu TV ontem à tarde. Quem mudou, quem ganhou o ED foi o watch. Então, para todos os pronomes ficou igual. Right? Aí, nós vamos ter umas regrinhas de colocação desse ED. Principalmente na escrita. Essas regras realmente são descritas. Porque depois a gente vai ver as regras de pronúncia, tá? Que eu não vou pegar pesado com vocês. Afinal de contas, os professores realmente não pegam pesado nessa matéria da pronúncia, tá? Porque é difícil esses sons, a gente se identificá-los às vezes. Inclusive para nós, professores. Por quê? São sons nativos. E às vezes nós, mesmo sendo professores e estudando um tempão, a gente não consegue identificar. A gente precisa ter mais paciência. Porque são sons diferentes da nossa língua. Afinal de contas, somos professores, mas também somos brasileiros. Não é verdade? Então, vamos para as regras de escrita. Então, olha lá. A primeira é uma regra geral. Para formar o passado, ou para as formas de passado simples dos verbos regulares, nós vamos acrescentar, então, o ED. Ok? Então, exemplo. O verbo stay, ficar, permanecer. Stayed. I stayed home. Eu fiquei em casa. Brush é escovar. Escovar cabelo, escovar dente, escovar o chão. Tanto faz, dependendo da escova que você está usando. Então, brushed, eu escovei. I brushed. Certo? Work, trabalhar. I worked. Eu trabalhei. Start. Começar. O filme começou. The movie started. Certo? Então, olha lá. Tivemos que acrescentar ED. Não mudou nada no meu verbo. Apenas o acréscimo do ED. Então, olha outro exemplo. Lee worked for a bank since 2010 to 2013. O Lee trabalhou em um banco desde 2010 até 2013. It rained all morning yesterday. Choveu a manhã toda ontem. Vocês perceberam que além de eu passar as frases para o passado, Worked e rained, eu coloquei um tempo determinado? De 2010 a 2013. Since 2010 to 2013. Yesterday. Ontem. Isso quer dizer que esse passado começou no passado e terminou no passado. Essa ação foi feita dentro de um tempo determinado no passado. Alright? We enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party ended at midnight. Nós gostamos muito da festa ontem à noite. Nós dançamos muito e conversamos com muitas pessoas. A festa terminou à meia-noite. Então, olha lá. Todos eles, claro que esses verbos foram escolhidos a dedo para estar no, na forma regular, que termina com ED. E todos com o tempo determinado no passado. Agora, regra número 2. Se um verbo já terminar com a letra E, a gente vai acrescentar apenas o D. Não precisa acrescentar mais uma vez. Então, é o exemplo do like, liked, love, loved, hate, hated, dance, danced. Então, vocês viram que já terminou com a letra E? Só acrescenta o D. Vamos para exemplos, então. Eu adorei ter ido ou ir para a Austrália no ano passado. Olha aí, ó. Tempo determinado no passado. A minha viagem começou no ano passado e terminou no ano passado. Ok? Então, simple past. Ela dançou com o seu namorado, no caso com o namorado dela mesma. No baile. Porque aí não fica, não fica ambíguo, né? Não tem dois sentidos. Lembra que eu falei para vocês de uma outra aula? Ah, não foi no sétimo ano. Mas vou falar. Vocês lembram da palavra ball como bola? E ela tem mais de um significado. Também pode ser baile, certo? Então, ela não dançou com o namorado na bola. Ela dançou no baile, at the ball. Eles gostaram de jantar com você ontem à noite. Então, olha lá, ó. Like it e last night. Um tempo determinado no passado. Right? E a regra 3. Se um verbo terminar em consoante, né? Mais o y, no caso aqui, principalmente o y. Se ele terminar em y e antes dele tiver uma consoante, desse y tiver uma consoante, eu vou ter que tirar esse y, trocar por i e aí colocar o ed. Esse exige um pouquinho mais, mas apenas se tiver uma consoante. Se ele tiver uma vogal, eu vou voltar aqui, como na palavra play. Onde eu tinha a palavra play? Num dos exemplos. A palavra play, por exemplo, termina, tem um y, mas antes dele tem uma vogal. Então, não vai mudar nada, tá, galera? Apenas vai mudar quando tiver, antes desse y, uma consoante. A consoante é o ponto principal. Então, cry é chorar. I cried, eu chorei. Ah, outro ponto legal de se falar. Vocês percebem que eu não estou falando a letra e? Ela só está lá para a escrita. Cry, cried. Copy, copied. Study, studied. Try, tried. O e é para a escrita, não para a fala. Quanto mais você conseguir evitar, mais fácil de entender quando alguém conversar com você. Então, o cry, I cried, eu chorei. Copy, copiar. She copied, ela copiou alguma coisa. From the board, do quadro. Study, estudar. They studied last night. Eles estudaram ontem à noite. Try é tentar, experimentar. I tried, eu experimentei. Certo? Então, reforçando, apenas, quando tiver na frente do y, uma consoante. O bebê chorou muito por causa da vacina, né? Algumas vacinas deixam doloridos. O braço ou o local que foi feita a vacina foi aplicada. Então, acontece. Certo? E como o bebê não sabe dizer onde dói, eles choram. We studied for the final exams. Nós estudamos para os exames finais. Johnny copied all the answers from his mate. O John copiou todas as respostas do seu amigo. Right? E por último, se um verbo tiver apenas uma sílaba e terminar de trás para frente em consoante, vogal consoante, duplica-se a última consoante e aí sim acrescenta-se a E-D. Nossa, teacher, como é que eu vou lembrar disso? Realmente, é uma das regras que mais chama a sua atenção, que mais pede a sua atenção. Primeiro, que a gente não sabe como é que contam as sílabas, não é verdade? Não é como na língua portuguesa, onde vai precisar ter uma consoante e uma vogal. É diferente. A contagem das sílabas na língua inglesa é pela quantidade de vezes que você fechou a sua boca para falar. Então, ela não é em si pela escrita, e sim pela fala. Então, como é que eu sei? Stop. Foi uma sílaba só. Stop. Por mais que o S você possa dizer, mas teacher, não, ele é só um assopro. Stop. Plan, uma só. Clap, uma só. Like, uma só. Love, uma só. Olha só, todas elas, em geral, têm uma sílaba só. Então, nessas daqui, que são curtíssimas, e que de trás para frente, não de frente para trás, de trás para frente, termina em consoante, vogal consoante, nós vamos ter que duplicar a última e aí colocar o ED. E a pronúncia, na real, fica igual. Sem pronuncial é stopped, planned e clapped, certo? Evitando falar, a letra é stop, é parar, plan, é planejar, que nesse caso ele é um verbo, e clap, é bater palma, tá? A gente não tem um específico, é bater palma, pronto. E para eles é clap, right? Eu parei o meu carro na frente da sua casa. Stopped my car. He planned all the party. Ele planejou toda a festa. Depois da palestra, a plateia aplaudiu, right? Então, na hora da pronúncia, é um pouquinho diferente. Agora que vem o enrosco. How to pronounce ED. Como pronunciar? A gente tem três jeitos, tá? São os verbos que terminam normalmente com D e T, que vai ter, esse E vai ter o som de I. Os verbos que terminam em P, K, F, alguns que tem um som sem a voz, no caso do E, né? Help, helped, vai ter som de T. E vai ter alguns que vão ter som de D. Que também são, normalmente você não vai falar o E, porque call já não teria um E lá atrás. Então, called. Só vai acrescentar o D, tá? Normalmente é assim. São sons mais fáceis. Eu vou dizer para vocês que isso daqui realmente não é para vocês se preocuparem. Como pronunciar certo? Se vocês memorizarem os verbos que são regulares e irregulares, a pronúncia a gente vai com o passar do tempo. Não vai ser numa aula que nós vamos conseguir. Então, olha só. A pronúncia das palavras terminadas em ED depende do som da consoante final. Existem três formas de pronunciar ED no final de uma palavra em inglês, de um verbo. Tem o som de ID, o de T e o de D. Então, quando a gente pronuncia o ID, que é o primeiro que está aqui, são os verbos no infinitivo terminados na letra T e D. Olha lá, ó. Wanted e needed. Porque como eles já terminam com esse som, se você colocar sem o E, sem a pronúncia dele, vai ficar um tanto ruim de pronunciar. Então, a gente puxa esse E para som de I. Wanted, needed, ok? Já, quem tem o T, se o verbo na sua forma do infinitivo termina com uma voiceless sound, um som sem a vibração das cordas vocais, como por exemplo, P, T, S, SH, CH, F, X ou H, falamos o ED no final com o som de T. Então, são as vozes que a gente não sente a vibração. Por exemplo, você fala S, você não sente a vibração aqui embaixo, porque o S sai na língua, não é verdade? A palavra P é feita com o lábio, P. Então, a vibração da corda vocal, das cordas vocais, fica paradinha, porque nós fazemos o som do P com a boca, com os dois lábios, não é verdade? Senão, não dá certo, não tem como a gente fazer. O mesmo se aplica para a palavra S, SH, F, que eu uso então o assoprar, F, estão vendo? Não tem um som das cordas vocais. Então, esse som ficaria com T. Olha lá. Mas não precisa se preocupar. Take it easy. Vai devagar. E por último, se o som final for voiced, então, que é vozeado, que tem vibração nas cordas vocais, como nos verbos terminados em L, V, N, M, R, B, V, G, W, Y e Z, Então, ele vai ter o som apenas de D. A gente não vai pronunciar, então, a letra é called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, rubbed e claimed. Right? No problem. Don't worry about it. Não se preocupa com isso. Preocupa, principalmente, em gravar. Mas essa é uma parte importante, porque, afinal de contas, o passado, se já se fala em inglês muito rapidamente, quando estamos no presente, vocês imaginem que no passado é o mesmo. Então, nó, volto a falar. Como mais fácil vai ficar da gente entender quando algum nativo de língua inglesa falar com a gente, quando a pronúncia for certa. Ok? Então, não deixe de estudar. Você precisa, sim, gravar. Principalmente o passado. E também é uma das formas mais difíceis que os alunos de língua inglesa, os brasileiros, esquecem. É normal, tá? Mas, então, grave. Ok? Memorize. E, claro, fazendo as suas atividades, vai ser mais fácil dessa forma. Grave também ouvindo música. Puxe algumas músicas que você gosta, letra, para verificar se existem verbos regulares ou irregulares, não é? Se está falando de passado, alguma série que você goste. Coloca lá o áudio de vez em quando em inglês, para você ir acostumando. É um exercício muito bom. Ok? So, the class is over. A aula está terminada. And I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado. Right? I'll see you next class. Vejo você na próxima aula. Thank you for your attention. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho